Hoje, o nosso mandato foi impedido de apresentar imagens. Isso é lastimável aqui na nossa Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Eu, Coronel Azevedo, deputado estadual eleito pela primeira vez, fui impedido de apresentar imagens no painel desta Casa do Povo, na Casa do Povo não pode haver censura, estamos num país democrático. Eu quero aqui, senhor presidente, já que foi proibido veicular imagens no nosso painel, foi proibido, vou aqui apresentar a imagem que eu ia veicular no painel, de forma impressa, e lamentar que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte tenha mudado, tenha suspendido essa autorização de veicular vídeos, porque muitos foram veiculados, e eu aqui assisti o livro do governo Fátima, veiculado no primeiro semestre, vídeos pró-governo, e ontem um vídeo que denuncia a falta de assistência de saúde, depois que eu o veiculei, hoje estou proibido de apresentar. Mas aqui vou apresentar, vou pedir aqui à TV Assembleia que mostre para todos a foto do presidente Jair Bolsonaro na China. Esta é a imagem que a Assembleia Legislativa proibiu, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte proibiu de apresentar. A imagem do presidente da República do nosso país indo à China foi proibido de apresentá-la hoje no nosso painel, depois que ontem eu apresentei um vídeo que não é favorável ao governo do Partido dos Trabalhadores. Lamentável viver censura dentro da nossa casa. Então fica o registro e parabenizar ao presidente Bolsonaro por abrir o mercado chinês para o Nordeste.